E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa quinta aula do curso de farmacologia, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os agonistas e antagonistas, que é um tópico extremamente importante na farmacologia, visto que estes dois termos são amplamente empregados para conceituar principalmente as funções biológicas que um fármaco vai desencadear no organismo. E existem considerações importantes a fazer destes dois termos, porque, dentre estas considerações, nos permite também, quando entrarmos na farmacologia aplicada, a função das drogas, saber quais têm uma melhor resposta frente a um processo terapêutico. Então é importante a gente entender o que é um agonista e o que é um antagonista e as suas constituações. Beleza, pessoal? Então, especificamente nesta aula, eu vou dar as considerações gerais da resposta dos fármacos para vocês, porque isso vai facilitar o entendimento da resposta mediada pelos agonistas e pelos antagonistas. Vou mostrar como é feita a quantificação do agonismo, visto que esta é uma resposta biológica quantificável e tem uma forma específica para realizar isso. Da mesma maneira, é possível fazer a quantificação do antagonismo e eu vou mostrar para vocês como é feita esta quantificação. Beleza, pessoal? Bom, para começar, então, vamos relembrar um seguinte termo. Todos os fármacos, para que eles possam ter os seus efeitos biológicos, eles precisam ser absorvidos primeiramente quando nós falamos em efeitos sistêmicos. Em efeitos locais, ele precisa ser aplicado no local onde o efeito vai se discorrer. Mas levando em consideração que o fármaco precisa ser absorvido, ele vai ter que percorrer um trajeto até chegar no seu receptor, ou seja, no alvo aonde ele vai atuar. A partir do momento que o fármaco chega no alvo de atuação, que é o seu receptor, que na maior parte das vezes é uma proteína, irá ocorrer um efeito biológico. Então, todo e qualquer fármaco, para que desencadeie um efeito biológico, ele precisa chegar até o seu receptor. No tocante a efeitos sistêmicos, ele precisa ser absorvido quando administrado por via oral. Se ele for administrado por via intravenosa, ele já estará diretamente na circulação. E se for por via tópica, você precisa aplicar o fármaco naquela região. E aí, ele vai entrar em contato com o receptor alvo e vai desencadear um efeito biológico. Para tanto, quando nós falamos de atuação de fármaco em receptor, nós temos uma resposta de dualidade. E essa resposta de dualidade, nós chamamos de relação droga-receptor. No caso droga, entenda-se como fármaco, porque você vai encontrar droga na maioria das literaturas científicas. Então, teoricamente, primeiro de tudo, nós temos a droga e o seu receptor na forma livre. Ou seja, eles não estão interagindo. A partir do momento que eles começam a interagir, nós formamos o que nós chamamos de complexo droga-receptor. E aí, este complexo droga-receptor, quando formado, nós iremos desencadear a resposta biológica. Veja que eu falo uma resposta biológica. Pode ser uma resposta de ativação ou de bloqueio, mas isso a gente vai ver já já. E veja que eu coloquei para vocês, no quadro de droga mais receptor e droga receptor, o complexo, duas setas, que vão uma para a direita e outra para a esquerda. Este processo é o que nós chamamos de processo reversível. Ele pode se formar e pode se dissociar. E, para tanto, nós temos duas constantes aí neste processo, que é a constante de formação droga-receptor, denominada de K₁, e a constante K₂, denominada de dissociação do complexo droga-receptor. E, a partir desta informação, nós conseguimos derivar um cálculo denominado de constante de dissociação da droga com o seu receptor. Este cálculo consiste na mensuração das concentrações da droga e do receptor na forma livre, dividido pela concentração do complexo droga-receptor. E isso também pode ser denominado via as suas constantes, ou seja, a constante de dissociação do complexo droga-receptor, dividido pela constante de formação do complexo droga-receptor. Então, nota o seguinte, olhando este cálculo, nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Veja que o complexo droga-receptor está no denominador desta equação. Portanto, conforme nós diminuímos a concentração do complexo droga-receptor, a constante de dissociação aumenta. Agora, se nós aumentarmos o complexo droga-receptor, a constante de dissociação diminui. E olha só essa informação. Um fármaco somente produz efeito biológico na célula quando ligado ao receptor, coisa que nós falamos nos slides anteriores. Logo, um fármaco com um KD baixo, haverá maior formação do complexo droga-receptor e, consequentemente, maior resposta biológica. Ou seja, sempre que um fármaco tiver uma constante de dissociação baixa, a resposta dele será maior. Obviamente, quando a gente fala maior, nós temos que ter um referencial. Então, se nós tivermos duas drogas que interagem no mesmo receptor, aquela que apresentar uma constante de dissociação mais baixa é, de fato, a que apresentará a maior resposta biológica. E, partindo desse pressuposto, nós somos capazes de entender as respostas mediadas pelos agonistas e pelos antagonistas. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar, então, a falar agora de agonismo e antagonismo frente a um exemplo que eu vou dar para vocês para definir esses termos agonista e antagonista. Beleza, pessoal? Vamos supor dois fármacos, o fármaco 1 e o fármaco 2. Estes dois fármacos interagem no mesmo receptor biológico. Então, teoricamente, esses dois fármacos vão se ligar ao seu receptor biológico e vão desencadear uma resposta biológica. No caso do fármaco 1, nós teremos uma resposta biológica de ativação desse receptor. Ou seja, ele se ligou e o receptor ficou ativo. Ele desencadeou uma resposta biológica de ativação. No caso do fármaco 2, ele se liga a este receptor e bloqueia a sua atividade. Ou seja, nós desencadeamos uma resposta biológica de bloqueio de atividade do receptor. Todas as vezes que nós falamos que qualquer substância química, qualquer fármaco, seja capaz de ativar um receptor biológico, nós chamamos este fármaco de agonista. Não precisa ser necessariamente um fármaco. Qualquer substância química que ative um receptor biológico é um agonista. Agora, se um fármaco bloqueia a resposta de um receptor, nós denominamos ele como antagonista. Então, qualquer substância química que bloqueie a resposta de um receptor biológico é dado como antagonista. Ok? Mas também nós podemos ter outras condições. Vamos supor dois fármacos novamente que vão atuar no mesmo receptor biológico. Ok? E aí nós vamos ter duas respostas distintas. No caso do fármaco 1, nós teremos aí uma ativação total deste receptor. Já no caso do fármaco 2, nós teremos também uma ativação, porém ela será parcial. Ou seja, a resposta biológica desencadeada por este receptor não será de 100%. Todas as vezes que um fármaco ou qualquer substância química que se ligue a um receptor e ative totalmente a resposta biológica daquele receptor, nós denominamos de agonista pleno. Agora, se um fármaco é capaz de ativar um receptor, porém a sua ativação não é plena, ela é parcial, nós chamamos de agonista parcial. Então, na condição de agonista, nós temos um agonista pleno ou parcial, e na condição de antagonista, nós temos somente um efeito específico, que é o bloqueio total. Se a droga bloqueia o receptor, mas não bloqueia totalmente, ainda assim ela é considerada um agonista. Porém, nesta condição, é um agonista parcial. Se ele tiver, por exemplo, 1% de efeito no receptor, é um agonista parcial. Antagonista é quando ele bloqueia totalmente a sua atividade. Ok? Bom, vamos falar agora da quantificação do agonismo. De que maneira é possível mensurar a atividade de um agonista? Então, nós podemos quantificar um agonismo por duas condições, que é pela sua eficácia e pela sua potência. Vamos começar falando da eficácia. A eficácia pode ser definida como a capacidade máxima de um fármaco produzir um efeito biológico. Para tanto, a gente pode observar esta informação aqui neste gráfico. Então, aqui nós temos dois fármacos, um fármaco X e um fármaco Y que vão atuar no mesmo receptor. Ok? E aí você nota que existe uma diferença de altura aqui destas duas curvas. Então, o que acontece? No caso do fármaco X, nós temos uma resposta biológica de 100%. Ele vai subindo aqui a sua resposta até chegar em um limite, independente da concentração que estiver. Já no caso do fármaco Y, ele também tem um limite máximo de resposta biológica. Porém, ele não consegue atingir 100% da resposta biológica, e sim 50% dessa resposta biológica. Então, esta diferença de resposta biológica, independentemente da concentração, quando se chega na atividade máxima, nós denominamos de diferença de eficácia. E aí, nós podemos concluir que o fármaco X é mais eficaz que o fármaco Y, pois o fármaco X consegue desencadear uma resposta de 100% quando atuando naquele receptor específico. Já o fármaco Y não consegue atingir essa resposta de 100%, e sim no máximo 50%. Você pode ver na literatura outras denominações dos agonistas frente à sua eficácia com o termo alfa. Então, no caso do fármaco X, nós podemos denominá-lo de alfa 1, ou seja, é o agonista pleno deste receptor. Como o fármaco Y apresenta 50% da atividade do fármaco X, o mesmo é denominado de alfa 1,5, ou alfa 0,5. Então, portanto, essa diferença de eficácia de um fármaco com o outro é dada pela sua resposta máxima que ele pode atingir independentemente da dose quando chega no limite máximo. Ok? Muito bem. agora falando da potência que aí nós iremos aplicar a ideia da constante de dissociação é a capacidade de um fármaco produzir um efeito máximo em relação à sua dose, ou seja, nós estamos agora levando em consideração a dose em que o fármaco vai ser administrado. Olha só, por exemplo, esta figura aqui. Então, nós temos na mesma ocasião um fármaco X e um fármaco Y que vão atuar no mesmo receptor. você nota que existe um certo ponto aqui, por exemplo, que tanto o fármaco X como o fármaco Y vão desencadear 100% de uma resposta biológica atuando nesse receptor. Porém, existe uma diferença aqui em relação à sua concentração para que a mesma resposta seja atingida. Olha só que interessante. Se nós traçarmos uma seta aqui e verificarmos uma resposta de aproximadamente 75%, nós precisaremos de uma concentração maior do fármaco Y e uma concentração menor do fármaco X. Porém, quando chegamos a um certo ponto de concentração, nós teremos aqui uma resposta máxima, uma eficácia máxima. O que acontece nesta ocasião? O fármaco X é muito mais potente que o fármaco Y. Por quê? Porque você precisa de uma concentração muito menor do fármaco X para atingir a mesma resposta em relação ao fármaco Y. E nesta ocasião, nós aplicamos a constante de dissociação. A interação do fármaco X com o receptor é muito maior do que a interação do fármaco Y com o receptor. No caso do fármaco X, nós temos uma constante de dissociação baixa, porque o complexo droga-receptor é muito maior. Já no caso do fármaco Y, o complexo droga-receptor é menos formado. Portanto, o KD é maior. E aí, nós temos uma resposta atrasada. Nós precisamos de uma concentração maior do fármaco Y para desencadear a mesma resposta biológica. Portanto, a diferença determinada como potência é frente a uma resposta biológica causada pelo fármaco frente à sua dose. Ok? Só que nós temos que fazer uma observação frente a isso também. Algumas drogas podem atuar como agonistas alostéricos, aumentando a potência de outro fármaco. Como é que pode ocorrer isso? Vamos pegar aqui um receptor e vamos colocar aqui o nosso agonista. Ok? E aí, nós temos um outro sítio onde vai se ligar o agonista alostérico. Ou seja, nós temos o sítio ativo desse receptor que desencadeia a resposta biológica. E nós temos aqui um outro sítio que não é o sítio ativo desse receptor que é denominado de sítio alostérico. O sítio alostérico faz com que a força de ligação do agonista com o sítio ativo aumente. E aí, se nós aumentamos a força de ligação, nós precisaremos de menos agonistas para ter o mesmo efeito. Logo, nós teremos uma resposta desta forma. Ou seja, potencialização do efeito do agonista. Então, o que nós temos aqui? Nós temos este agonista sem o uso do agonista alostérico. Nós precisaríamos aqui de uma concentração 3 log aqui deste fármaco para desencadear 40% de uma resposta. Se nós acrescentarmos o agonista alostérico em uma concentração específica, nós iremos diminuir essa concentração da resposta aqui neste caso para 0.3 ou 0.4 de concentração e log deste agonista. Ou seja, este agonista alostérico fez com que o sítio ativo desse receptor aumentasse a sensibilidade de ligação com o agonista e diminuísse a sua constante de dissociação. Por isso, nós tivemos a potencialização do efeito. Beleza, pessoal? Bom, agora falando um pouquinho da quantificação do antagonismo, um antagonista pode ser quantificado como competitivo, não competitivo e alostérico. Vamos entender cada um desses aspectos começando pelo competitivo. Então, nós podemos dizer que um antagonista competitivo é quando um antagonista se liga reversivelmente ao mesmo sítio de ligação do agonista. Como é que se discorre isso? Então, vamos pegar aqui o nosso agonista e o nosso antagonista e o nosso receptor. Tanto o agonista como o antagonista se ligam no mesmo sítio ativo. portanto, haverá uma competição entre o agonista e o antagonista. E graficamente falando, nós teremos uma resposta mais ou menos assim. Eu coloquei quatro curvas aí para vocês com diferentes concentrações do antagonista. Sendo que nesta curva roxa nós temos uma maior concentração do antagonista e nesta curva vermelha uma menor concentração do antagonista. Aqui o azul é o agonista sem o antagonista. Olha o seguinte, conforme nós aumentamos a concentração do antagonista nós teremos que aumentar cada vez mais a concentração do agonista para atingir a mesma resposta biológica. Então, olha aqui, nós temos uma concentração aumentada do antagonista nesta curva roxa nós precisaríamos de quatro log de concentração do agonista para desencadear o mesmo efeito que 0.5 de concentração log do agonista sem a presença do antagonista. Por que isso está acontecendo? Porque ele está tendo que competir pelo mesmo sítio e aí somente vai vencer o fármaco que apresentar-se com maior afinidade ao receptor e aquele que estiver em maior concentração. Quanto maior a concentração do agonista teoricamente nós iremos deslocar a ligação do antagonista e ligar o agonista. Por isso que nós precisamos aumentar a concentração do agonista para ter a mesma resposta frente à presença do antagonista. Beleza, pessoal? Bom, agora falando do antagonista não competitivo nós podemos dizer que é quando um antagonista se liga irreversivelmente ao mesmo sítio de ligação do agonista. Então a resposta que vai acontecer neste processo é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui o nosso receptor e vamos pegar aqui o nosso agonista. Ele vai tentar se ligar no receptor. Porém, quando o antagonista se liga no receptor ele se liga de maneira irreversível ou seja, ele não desloca a ligação ele fica grudado permanentemente com o sítio ativo do receptor. Logo, o agonista não consegue se ligar. E aí a resposta em gráfico frente a isso é essa aqui. Conforme nós vamos diminuindo aqui o tamanho da curva nestas setas nós teremos aqui um aumento da concentração do antagonista. Então nesta condição da seta maior o antagonista está mais concentrado do que nesta seta menor. Nota o seguinte se o antagonista se liga de maneira irreversível é como se este receptor não existisse. Se nós tirarmos este receptor da jogada nós iremos diminuir o efeito biológico causado pela ativação deste receptor. Conforme você vai diminuindo a quantidade de receptores disponíveis para desencadear o efeito biológico a resposta biológica também vai diminuindo. Então conforme eu vou aumentando a concentração do antagonista irreversivelmente a resposta biológica vai diminuindo também. Então neste caso nós temos uma perda de eficácia. No caso do antagonismo competitivo nós temos uma perda de potência. No não competitivo nós temos uma perda de eficácia que é como se o receptor biológico não existisse. Então se nós diminuímos a concentração do receptor biológico para ligação com o agonista nós teremos também uma diminuição de resposta biológica. Beleza pessoal? E para encerrar falando do antagonismo alostérico é quando um antagonista se liga em outro sítio do receptor e diminui a eficácia do agonista que é mais ou menos assim. Então nós temos aqui o nosso receptor e temos aqui o antagonista se ligando a um sítio alostérico que não é o sítio ativo. Quando ele se liga neste sítio alostérico ele modifica a estrutura do receptor para impedir que o agonista se ligue no sítio ativo. Então essa ideia ela segue o mesmo princípio do antagonismo não competitivo. Nós teremos aí uma perda de eficácia que é como este receptor não estivesse disponível para desencanear um efeito biológico. Então teoricamente tirando receptores do processo de resposta biológica nós diminuímos também o efeito a resposta biológica que seria acarretada dada a ativação deste receptor. Por isso que aumentando a concentração do antagonista a eficácia vai diminuindo também. E é a mesma coisa aqui como o antagonismo não competitivo só que por um mecanismo diferente. Beleza turminha? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não esquece nunca do joinha de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo. Clica aqui no descritivo do vídeo tem lá o Facebook e a página para você acessar da Escola de Ciências da Vida e não esquece de se inscrever no canal dos nossos parceiros do professor Rogério Gose nosso querido amigo Diego Barros lá do Medicina Resumida e nosso querido amigo Cainan Max lá do canal de Biosciências e participar da página do Facebook deles. Como sempre todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza pessoal? Então é isso aí forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.